Olha a promoção para o dia dos namorados, hein? Sequência Sequência com preços especiais e tudo em duas vezes, né, Esther? Tudo em dois pagamentos Começando aqui, olha, com jaqueta feminina Toda forrada, certo? De veludo, preço? R$ 4,490 R$ 4,490, várias cores, jaqueta feminina, aquela mais curtinha, né? Agora aqui, ó, masculina Várias cores também, inteiramente forrada R$ 4,990, olha só R$ 4,990, passa rápido Que é uma montanha de jaqueta que tem aqui na sequência, tá? Agora tem calça de veludo para fazer um conjunto legal também, ó Feminina e masculina Semibag saindo por quanto? R$ 2,690 R$ 2,690 R$ 2,690 Quer jaqueta jeans forrada? Quer? Olha só que lindona essa feminina aqui, ó Feminina saindo por quanto? R$ 4,490 R$ 4,490 Feminina e tem a masculina também, olha Forradaça também saindo por quanto? R$ 4,990 R$ 4,990 Quer calça jeans? Essa calça jeans é lindona Olha o detalhe Semibag, feminina Olha, 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 com bordadinho feminina Com bordadinho Saindo quanto? R$ 1,290 R$ 1,290 R$ 1,290 tem outros modelos, tá? R$ 1,290 E pra terminar Jaqueta não forrada Jaqueta jeans não forrada Masculina R$ 2,990 R$ 2,990 Masculina, feminina E R$ 2,490, feminina R$ 2,490, feminina Tá, vem rapidão Sequência Clodomina Amazonas 11,58 Lojas 48, 49 Esquina com a rua Silvia Corrêa Tem que correr Ao lado do Banco Itaú Telefone 829-1020 Atenção, você no interior Sequência vende por telefone E tudo em duas vezes Abre domingo Atacadista vende por telefone Vem, porque abre domingo, tá?